A polêmica arrebentou com a estreia do programa. O reality show da TV, quem quer casar com o meu filho, apresentado por Leonor Poeiras, gerou controvérsia desde o primeiro dia e promete não ficar por aqui. Há mães que não querem apenas casar o filho. Há mesmo quem já tenha concorrido a outros formatos para encontrar o amor perfeito. Vera Gonçalves, mãe de Fábio Assunção, um dos concorrentes de quem quer casar com o meu filho. É já uma velha conhecida das leads televisivas. A mãe do concorrente mais novo do reality show da TV já tinha concorrido a outro formato da estação de Calos de Baixo com o objetivo de encontrar o homem perfeito com quem casar. Em janeiro, Vera apresentou-se em first date no primeiro encontro, programa liderado por Fátima Lopes e Ruben Rua. Na altura, a concorrente deu-se a conhecer como mãe solteira, divorciada há 18 anos e disponível para conhecer o homem da sua vida. António foi o par escolhido para jantar com Vera. Os dois ainda combinaram o encontro depois do programa mas a relação acabou por não vingar. Segundo avança o sexta. Dois meses depois, Vera Gonçalves regressa à televisão e aos reality SHOWS da TVI mas desta vez é para encontrar o par ideal para o filho, Fábio, de 21 anos de idade. O jovem professor de equitação tem de escolher entre cinco candidatas, Maria Inês, Tânia, Carita, Adriana e Maria. Ao que tudo indica, Adriana é a preferida.